e aí galera beleza tudo com vocês bom hoje não tem muito o que fazer né a gente vai iniciar uma gameplay aleatoriamente do que de drácula que de drácula tipo não joguei muito assim esse jogo mas tipo ele parece ser bem legal nunca cheguei a finalizar ele mesmo que eu joguei ele na época que tinha o meu eu lembro que eu cheguei a jogar ele na época que eu tinha o poli station cara e tipo eu tive acesso a ele vamos aqui vamos aqui Bom, ele é bem divertido Eu não tive... Opa Se não me engano, eu acho que esse jogo também possui o código Konami, cara Depois eu vou testar ele Porém não tem frango na parede aqui Bom, eu queria que, tipo, os caras estão fazendo tanto remake de jogo Esse merecia um remake, cara Com uma jogabilidade melhor, gráficos novos, cara Tipo, merecia, cara Assim como eles poderiam fazer o primeiro Castlevania Uma nova jogabilidade, tipo, já foram feitos tantos remakes Tipo, eles poderiam fazer isso hoje, cara Eles poderiam fazer isso, cara Bom, galera, esse barulho É o meu controle, cara Que eu nunca fui muito de jogar No... Tote screen, cara E, tipo, eu gosto bastante de fazer a utilização do... Inclusive, eu não uso a cruzinha, cara Eu prefiro usar o analógico Qual o Castlevania preferido de vocês? Cara, eu joguei... Assim... Eu joguei quase todos os... Pra falar a verdade, eu não tive muito acesso Eu não... Também... Eu tive acesso ao Lord of Shadow Hum... Eu gostei, mas já... Tipo... É muito estranho Não... Não tem nada a ver com Castlevania Tipo, eles pegaram... Vários jogos famosos e... Colocaram lá e, tipo, deram o nome de Castlevania Mas, pra mim, não tem nada a ver com Castlevania Caraca Tá E é isso, cara Eu acho que... Vamos ver se ele faz que não... Ah, ele faz E é isso, cara Tipo... Foram os únicos, assim, que... Eu tive acesso, mas... Não... Eu não achei lontar essas coisas E... Então... Qual o Castlevania de vocês preferido? Assim, eu tenho um... Eu joguei um... Tanto que o Castlevania do Playstation 1 e tal Mas... Cara... Pra mim... Os melhores são os do Playstation 2 e... O Castlevania do PC Engine, cara O Hound of Blood Cara... O Hound of Blood eu tenho um carinho enorme por ele, cara Tipo... Pra mim... Eu acho o melhor Castlevania, cara Eu não sei dizer... É a minha opinião Vamos ver o que vocês acham aí O Hound of Blood, pra mim... Não sei se é porque de fato ele... Eu também vim ter acesso a ele em pouco tempo Porque, tipo... Eu antes... Eu nunca tinha um console e tal E também não tinha... Como emular Mas eu já tinha ouvido falar nele... No grupo aqui... Eu também... Eu também... É... Eu também... Eu também... Eu também... Não sei se é... Boa Sia... Eu também... É... Boa Sia... Não tem como ele se desviar ali, como? Acredito eu que ele deve ter aproveitado também alguns cenários do... Tenta matar esse bicho, não dá. Vamos passar aqui mesmo. Acredito eu que eles devem ter pegado algum background do... Tem alguns cenários que se parecem muito. Esses bloquinhos também, eles devem ter feito a aproveitação do... Caralho. 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 E é isso, cara. Eu acho que... Bom que vocês acharam um respeito. Comenta aí embaixo aí. Tipo, tô falando como se tivesse numa live, cara Mas, enfim Não é live, cara Tô gravando aqui mesmo O que vocês acharam sobre A respeito do Da série da Netflix, cara Porque, assim Cara Não é nem questão de preconceito Porque, hoje em dia, se a gente fala alguma coisa e tal Acho que é preconceito É uma alfobia Mas, tipo, a mesma coisa De você pegar Dragon Ball E, tipo, você pegar O personagem Goku principal E, tipo, transformar numa mulher, cara Tipo, não é nem questão de ser Machista e tal Mas, tipo, não vai dar certo, cara Porque, tipo, vai mexer com a infância De várias pessoas, cara E, tipo, lá Colocaram como um personagem Um personagem Vocês viram lá, né? Quem assistiu, viu O que foi que aconteceu lá Eu não vou falar aqui Porque Ficar falando muito aqui Porque A galera Enfim Eu Sinceramente, cara Não gostei muito Do que fizeram, cara Eu achei desnecessário aquilo Eu achei desnecessário aquilo, cara Eu achava que... Enfim, cara Quero ver a opinião de vocês O que vocês acharam aí Caralho, velho Caralho, ele morreu Enfim, cara Vamos tentar aqui de novo E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Essa terceira temporada de Castlevania 3, cara. Caralho, e agora como é que entra aqui? Enfim, galera. Eu acho que... Só prestou mesmo as duas primeiras temporadas. É a minha opinião. Achei desnecessário que a... Caramba. Caramba, agora vem uma aí, ó. Bom, não sei se vocês estão ouvindo esse áudio. São de... Pássaros aqui próximo. Enfim, cara. Cara, eu vou esconder aqui. Pô, era um puzzle. Era um puzzle. Ah, até aqui eu acertei. Mas eu acho que não era essa. Eu acho que... Caramba, como é... Enfim, cara. Eu acho que tem um vídeo pronto pra... De uma hack do... Drácula X do... Superes Inés. Não sei se eu vou postar hoje porque... Porque eu tô numa temporada de Breaking Bad. Tô assistindo agora. Tipo... Às vezes eu me desligo de postar quando eu tô assistindo, cara. Enfim, cara. Caralho. Também o que vocês acharam, hein, sobre... O que eu posso dizer. Pra falar a verdade, não gostei, assim, muito. Eu tinha ficado feliz, cara, porque... A Konami que lançou... Fez esse novo Castlevania lá... Por cima da versão do PSP. Porém, cara... Foi removido algumas coisas. Eu percebi... Não sei se deu pra perceber, mas... Teve algumas coisas removidas aí, cara. E tipo assim... Eu sei que a galera até hoje... Toca nessa tecla pra eu lançar o Castlevania com... Os cenários extras lá. As fases extras. Enfim, cara. Eu acho que vai ser... É quase impossível dela fazer isso. Já que, tipo... A Konami não tá nem aí pra... Pros fãs. Ela não se importa com os fãs de Castlevania. Se bem que... Ela se importa sem ganhar dinheiro, né? E tipo... Se ela... Fizesse um novo Castlevania... Ia vender que nem em água. Enfim, cara. Eu nunca cheguei a finalizar essa... Esse aqui de Drácula. Se vocês tiverem alguma dica aí... Eu tô pretendendo zerar ele... Esses dias que... A gente tá em quarentena... Caramba, velho. Será que eu vou... Cair ali? Tem que tomar cuidado. Caramba. São subchefes? O que isso? Enfim, cara. Enfim, cara. Caramba, velho. Isso aqui é chato, velho. Vou tentar isso depois. Enfim. Esse é o vídeo... Castlevania. Digamos. Ia falar Castlevania. Mas, tipo... Eu não considero um Castlevania. Tipo... Pra mim, um spin-off. Da série. Enfim, cara. Eu caí ali. Vamos tentar aqui. Eu acho que finalizo aqui. Caramba, isso me lembrou... Mega Man 6, cara. Não. Mega Man 5. Enfim, cara. Eu acho que eles poderiam ter feito essa versão aqui pra... Ter feito... Jogado ela pra... Pra Game Boy Advance teria ficado muito legal, cara. Eu como não sou muito xingado no Game Boy Call ou Game... Esses outros consoles do Game Boy... Eu... Não... Não fui muito... Não gostei muito. Caramba, o chefe é uma galinha, velho. Eu não sabia disso. Será que é o frango antes de ir pra parede? Caramba. Esse aqui... Espera aí. Disparado aqui. Que galinhazinha chata, velho. Acho que tem que... Ah, sim. Atira pra cima, velho. Espera aí que a gente vai matar ele, então. Espera aí. Espera aí. Espera aí. Espera aí. Vamos ver se a gente troca... Ah, sim, cara. Caralho, velho. Tô muito ruim pra... Ah, dá pra prender ele. Dá pra gente prender ele. Tipo, o bicho buga ali. Dá pra gente dar uma bugada nele. Dá pra gente dar uma bugada nele com... Com o power. Ih, virou o frango. Fui pra parede. Que é a Silvânia. Enfim, cara. Ah, parece que ganhou um power-up novo. Um poder novo. Talvez eu zere esse... Esse daqui, tipo... Não sei se vou jogar... As outras gameplays aqui. Então... Enfim, cara. É isso aí. A gente vai ficando por aqui. Talvez se é mais tarde eu poste vídeo. E... Bom, não se preocupa não, galera. Quem tá pedindo aí... Digamos, vai ser, cara. Uma beta que ainda não tá finalizado. E tipo, tem muita coisa pra ser ainda... Pra gente fazer ainda... E era pra não ter falado isso no início do vídeo, cara. Mas tipo... Eu me esqueci de falar. Eu vou deixar logo, logo aí a beta aí do... Do mod. Vai ser um mod, cara. Não... Tá? Vai ser um mod... Do... Castlevania Sims of Night, tá? Não vai funcionar na versão original do jogo, tá? Só na versão aí pra... Pra mobile. Ok? O link vai estar na descrição aí pra vocês poderem baixar, beleza? Enfim. Valeu! Tchau, 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 tchau.